A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O cantor Orochi foi detido na noite desta quarta-feira 4, após policiais encontrarem armas na residência onde ele passa férias, em Búzios, no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil e Militar, deflagrada após o rapper aparecer em imagens portando um fuzil no último final de semana. Além do cantor, outras três pessoas também foram presas. De acordo com informações, no local foi apreendido uma escopeta calibre 12, uma pistola calibre 9, um saco de comprimidos de êxtase e maconha. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos lagos. Transcrição e Legendas Pedro Negri